É isso aí pessoal, domingo 24 de setembro de 2017, estou aqui em Santos, na ponta da praia, vendo um pouquinho aqui do final de tarde, um final de tarde ainda já de primavera, porque a primavera chegou, e um vídeo aqui rápido sobre um pouquinho de Santos, como eu gosto de mostrar sempre para vocês, os aspectos bacanas aqui da cidade, aqui é a ponta da praia, olha lá o navio saindo da Hammurkzid, saindo ali, olha lá. Bonito, né, é um visual que a gente tem aqui, hoje está um pouco calublado, não temos aquele pôr do sol, mas sempre é muito bom, né, a gente curtir um pouquinho aqui da cidade. Vamos dar uma olhadinha aqui? Bom, vocês já viram que a gente está pertinho aqui do Aquário Municipal, um dos chamados equipamentos da cidade de Santos, que é a segunda maior atração pública visitada do estado de São Paulo. Primeiro é o zoológico da capital, São Paulo, e aí vem o aquário. Como atração turística, é claro, que não tem aquela sofisticação dos aquários, vamos dizer assim, comerciais, privados, né, mas ele tem o seu charme, principalmente para as crianças pequenas, que guardam sempre uma memória muito bacana do aquário municipal. Então, aqui, olha, vamos dar uma olhada aqui nos aspectos... Na última vez que eu vim, ou algumas vezes que eu vim, a gente estava com um problema sério de ressacas violentas, que estavam destruindo as muretas aí, eles fizeram a reconstrução das muretas. E aqui, olha quem está aqui, esse é o Tostão Abrantes, ele registra as fotos de Santos, né, com a sua lente, e aqui, Santos, fica fácil, né, o Tostão? Muito fácil. O que você acha aí das imagens, assim, você está sempre captando muitas imagens aqui de... Principalmente a cor do sol, paisagem, navios, embarcações variadas, esse é a nossa obra. E até mesmo no tempo nublado, assim, é inspirador, né, para umas fotos, né? Inspirador, sem dúvida. É, é isso aí. Tostão Abrantes, sigam no Instagram, vocês vão ver fotos incríveis aí, de Santos. Valeu, obrigado. É isso aí, gente. Bacana, né, ele realmente, se você... Ele capta umas imagens fantásticas, né, e coloca tudo no Instagram, é só procurar lá, é Tostão Abrantes. Bom, a gente aqui andando, E, como eu falei para vocês, primavera, este verão de 2017, vamos deixar registrado, né, não foi, verão nada, né, inverno de 2017, não foi um inverno rigoroso na cidade, foi um inverno bem... com temperaturas altas, Não houve também grandes ressacas, descrições, diferente do ano de 2016, né, que houve muitos problemas com relação à maré forte, que bateu e quebrou aí diversas muretas da cidade de Santos. Temos aqui, esse vídeo aqui é mais para mostrar para vocês um pouquinho de Santos. Eu queria agradecer as pessoas que fazem os comentários, especialmente a Fátima de Piracicaba, que eu encontrei pessoalmente aqui em Santos recentemente. Obrigado, Fátima, muito carinho, muito incentivo. Ela, inclusive, falou para mim que conhece muita coisa de Santos, algumas coisas de Santos, através dos meus vídeos, né, então ela tem, assim, uma atualização da cidade, através dos meus vídeos, e quando veio a Santos, já queria ver de perto aquelas coisas, as coisas que eu mostro aqui, né. Olha lá, o sol vai surgindo, né, tentando surgir por entre as nuvens, mas hoje temos, mesmo assim como eu falei lá para o Tostão, Abrantes, né, é sempre um visual muito legal da gente ter o contato com o mar, né, contato com o mar. Vamos continuar andando aqui. O pessoal, ao mesmo tempo que está caminhando, algumas pessoas, como sempre, o dia inteiro, estão praticando corrida, né, fazem a sua prática esportiva no calçadão de Santos, né. E vamos fazer um passeio aqui pela calçada. Como eu falei para vocês, notem que as muretas, felizmente, já foram todas reconstruídas, mas a gente não está tendo, assim, um problema, recentemente, com marés que estão destruindo, né. Então, eles estão tentando achar uma maneira de evitar esse problema das marés fortes, das ondas fortes que vêm quebrando aí as muretas de Santos. Provavelmente, por causa da dragagem, do porto que vai retirando areia. Aí a natureza tenta, de certa forma, levar a areia de volta. Enfim, existem coisas que a gente já abordou aí em outros vídeos, né. Aqui é a ponta da praia. E daqui, a gente observa toda a orla de Santos. Olha só. E também, a partir daquela ilhazinha lá no meio, que é a ilha Urubuqueçaba, ali já é a orla da praia do Itararé, em São Vicente. Então, são as festas. Se vocês conseguem ver ali, temos uma escuna, que é o passeio de escuna que existe ali, que sai da ponte Edgar-Perdigão. É um passeio que as pessoas podem fazer um passeio pela orla e dar uma paradinha para mergulho também. E a gente vai andando. Eu vou com vocês até o que restou do deck do pescador. Quem me acompanha há muitos anos aqui no canal, se eu não me engano, desde 2014, eu fiz uma série de vídeos lá no deck do pescador, que foi uma das, vamos dizer assim, uma das vítimas da maré forte, que destruiu uma boa parte do deck. Mas, quem sabe um dia seja reconstruído. Enquanto isso, a gente vai andando. Natural, as pessoas olharem assim e falarem o que é isso aí que está com essa câmera no alto. Mas, aqui é um bom lugar, tanto para pescaria, como para você parar e ficar admirando a orla. Ali de frente, nós temos a fortaleza Santo Amaro da Barra Grande, que foi construída para conter os ataques piratas, que aconteceram aqui na Vila de Santos, uma das várias fortalezas, um dos fortes, né? Quem acompanha meu canal, eu já falei, citei várias vezes esses aspectos, tanto da fortaleza, como aqui da ponta da praia. Mas, sempre é bom a gente mostrar. Olha, a nuvem. E, ali temos um monumento, bem aqui, que é em homenagem ao infante Dom Henrique, que foi um dos incentivadores dos navegadores, primeiros navegadores portugueses, antes de acontecer os descobrimentos, né? No século XV, e aí, finalmente, em 1500, eles chegaram ao Brasil. Em 1502, dizem os historiadores, justamente eles chegaram a Santos, a nossa região aqui, por aqui. Sendo que aqui, na ponta da praia atual Santos, depois ficou um bom tempo, naquela época, a partir de 1502, como vocês sabem a história, ficou alguns anos aí, abandonado, não tiveram, perderam o interesse aqui com essas terras. Depois, com as invasões, eles voltaram a investir, né? Em 1532, foi fundada a Vila de São Vicente. Então, 30 anos depois, né? E aí, aqui, justamente, era onde ficava o porto da Capitania de São Vicente, da Vila de São Vicente. Exatamente, porque não existia ainda o povoado de Santos. Então, durante alguns anos, aqui, era o porto da Vila de São Vicente. Depois, com o surgimento ali do povoado, do outro porto, mais lá pra dentro, justamente onde é Santos, é que foi começando a criar, a ser surgido o povoado da Vila de Santos. que era fundada por Brás Cubas. E a gente tá chegando aqui. Notem o deck do pescador, né? Como ficou aí destruído. Já mostrei algumas vezes, né? Aqui fizeram algumas contenções aí de pedra. Vale mostrar aqui do outro lado. Temos a famosa churrascaria Tertúlia e ali o museu de pesca, que no passado antes de haver esse prédio, existia um forte, que na verdade não era uma construção, eram só trincheiras, né? Que ficava aqui, que funcionava em conjunto com a fortaleza da Barra Grande. Depois, com o final do Forte Augusto, que era o nome do forte, eles construíram a escola de aprendiz e de marinheiro. E aí, depois, o museu de pesca. Vamos entrar aqui. E aí, apesar de ter sido boa parte destruído, ainda resta aqui uma areazinha que as pessoas vêm justamente para pescar e para tirar fotos. Só que, é claro, a gente antes tinha esta parte e a parte de lá. Então, é isso aí, pessoal. Vamos chegar aqui pertinho, finalizando o vídeo, vendo aí o que restou do deck do pescador, né? Essas ruínas aqui, quem sabe um dia será reconstruído. E ali, a fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, que a gente já foi, né? Uma vez, né? Que é bem legal. Um lugar bem bacana. E desse lado aqui, a gente tem uma vista completa aqui da Orla de Santos. que também ali é a Orla de São Vicente, como eu falei para vocês, a Praia do Itararé, a Ilha Porchat lá no fundo. E aqui, justamente, é o canal de entrada e saída dos navios do Porto de Santos. Todos os navios que vão para o Porto de Santos obrigatoriamente passam por aqui. Na entrada e saída. Até, vamos dizer assim, há um certo termômetro, né? De como está a economia do Brasil quando você vê a movimentação aí do Porto de Santos. Então, mais uma vez, agradecendo a você. Obrigado por você comentar, incentivar, criticar, corrigir, porque, afinal de contas, o legal é isso, né? As pessoas também interagirem, né? De modo que a gente possa fazer um canal bem legal aqui para vocês. Ok? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.